O programa do Urbão Notícias e Informações direto de Brasília, você que está acompanhando aqui o nosso trabalho, fazendo a apresentação dos trabalhos dos políticos cearense, especial da vereadora Lúcia da Ematesse, vereadora de Camusim, junto com o deputado nosso querido Leônidas Cristina Lúcia. Você veio para participar da marcha, mas não deixou também de buscar recursos e benfeiturismo para a Camusim, é isso? É isso, Rubão, boa tarde. É um prazer estar participando do seu programa. Mais uma vez estou aqui participando da marcha dos vereadores, a 22ª marcha, sempre trazemos demanda para o nosso deputado Leônidas Cristina. E hoje, mais uma vez, fomos atendidos. Pois é, estou aqui com a minha querida amiga, vereadora, que está no dia a dia defendendo a sua gente de Camusim, não apenas os seus eleitores. Ela trabalha para toda a população de Camusim e eu, como também a minha obrigação de defender as boas causas dos queridos conterrâneos de Camusim e daquela região do nosso estado do Ceará. E ela trouxe uma demanda, uma viatura para o Ronda Maria da Penha, para a Guarda Municipal de Camusim, nós vamos viabilizar esse dinheiro e, se Deus quiser, vai dar certo. E isso é um ponto muito importante, porque o vereador, ele está no dia a dia da população. Eu digo sempre que o vereador tem um papel fundamental na nossa federação e na nossa democracia, porque ele está na ponta. Ele está onde as pessoas moram, que são das cidades. Por isso, eu fico, sim, muito feliz de poder contribuir para que a gente possa melhorar a condição de vida das pessoas, principalmente os meus irmãos lá de Camusim e da região norte do estado do Ceará. Deputado, independentemente do município, da questão do voto, você representa todos os cearenses e a Lúcia acaba sendo um expoente para mostrar aos vereadores do estado do Ceará que você pode procurar o deputado federal, se o projeto for bom, se for uma viabilidade boa, o deputado atende? Claro, claro. É a minha obrigação. O parlamentar federal tem algumas obrigações. Primeiro, é fiscalizar o governo federal. Segundo, elaborar leis federais, que não é tarefa fácil. Terceiro, é conquistar recursos, tanto em nível do estado, do Ceará, através do governo do estado, no caso do Valeu Almano, e aqui, no governo federal, dos ministérios e no governo Lula. Essa é uma obrigação nossa e a gente vem fazendo isso desde quando a gente assumiu, pela primeira vez, uma cadeira aqui do Congresso Nacional, em 1995, olha o meu ator velho, né? E esse trabalho... Superiente, deputado. Exatamente, me dedico aí, a quinta vez que eu sou deputado, eu fui prefeito de Sobral duas vezes, ministro, e onde eu vou, sempre com um olhar muito determinante para melhorar a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes. Uma prioridade nossa, e a Lúcia sabe disso, também é uma preocupação dela, da Betinha, da Rônia, do Sérgio, do Aguiar, de todos os vereadores lá de Camusim. E por isso, vamos continuar ajudando Camusim, o nosso querido Vale do Coriaú, a nossa região norte, o estado de Ceará, e é claro que também nós temos a responsabilidade de olhar a toda a população do nosso país. Ô Lúcia, para a gente finalizar, grande mensagem, grande notícia, em especial ao povo de Camusim, as mulheres. Obrigada, deputado Andressa Cristina, nosso mandato está à disposição de todas as mulheres camusineses. Obrigada. Ótimo, está aí, direto de Brasília, programa do Rubão. É, Rubão.